O Ituano chegou com tudo em Itaquera. Duelo pelas quartas de final do Paulistão. O time de Itu tava atrevido, viu? Olha essa defesa do Cássio. Aos 25, Raí Ramos fez isso aí. Ituano, 1x0. Que golaço marcado pelo atacante do Ituano. Raí acertou o pé, um pombo sem asa. Reparem que o Cássio até tocou na bola. Mas não deu, né Cássio? Mas o Corinthians foi pra cima e empatou o jogo com o Paulinho, 1x1. E Yuri Alberto ainda quase marcou o gol da virada do Timão. E olha essa outra chance que o Corinthians perdeu. Incrível, né? Resultado, disputa por pênaltis na Neoquímica Arena. Na última cobrança do Corinthians, Gil mandou na trave. E coube a Felipe Saraiva marcar o gol da classificação do Ituano. Corinthians eliminado do Paulistão. Pesta rubro-negra na Neoquímica Arena. Já no Allianz Parque, o Palmeiras eliminou o São Bernardo com gol de Rony. Em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0. Bruninho marcou os dois gols do jogo. O que que eu vou falar lá em casa, Marcelo Boas? Bom dia. Corinthians eliminado, Boasinho. É, na verdade, Arthur, um abraço a você. Um bom dia ao pessoal de casa. Arthur, é inadmissível. Méritos ao Ituano, que jogou uma enormidade. O goleiro do Ituano pegou muito. É um time bem treinado pelo Gilmar Dalpouso, né? Que é o Gilmar Dalpouso, que faz um trabalho maravilhoso. O goleiro que passou pelo Goiás, sabia? O goleiro rodado, o futebol brasileiro, hoje treinador, sabe armar bem as suas equipes, principalmente defensivamente, tem se destacado aí como treinador. Parou todo o poderoso Corinthians. Méritos do lateral direito do Ituano, que acertou um chutaço. Cássio, que um dia foi goleiro de seleção, bem treinado, não pode tomar um gol daqui. Não pode tomar um gol daqui. Pira os aços? Não. Mas uma bola defensar para um goleiro do nível do Cássio. Aí, Ramos, o lateral da equipe do Ituano, que marcou esse golaço, como se fosse atacante, viu, Boasinho? Mas bateu muito bem na bola. Boasinho, a surpresa também não ficou só no Paulistão. Sabe por quê? No campeonato carioca, o volta redonda de Lele, que joga essa semana aqui em Goiânia, na quarta-feira contra o Atlético na Copa do Brasil, o Lele desbancou o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Cariocão. Vamos ver. Em volta redonda, o time da casa abriu o placar com o Pedrinho. O atacante aproveitou o sobra na entrada da área e chutou colocado. No segundo tempo, o goleiro Vinícius Dias lançou o Lele com a defesa tricolor aberta. O atilheiro do Cariocão não vacilou e aumentou a vantagem. Mesmo com o pré-contrato com o Fluminense, hein? O atacante não perdoou o seu futuro time. 2 a 0 voltaço. Mas Nino fez o gol da Esperança Tricolor, que agora precisa de uma vitória no jogo da volta no Maracanã para chegar à final.